A gente fica dias sem se ver, mas quando se encontra sempre rola tão gostoso Parece que é pra acontecer, não dá pra entender, o nosso lance é meio louco Viver e achar que é combinado, mas não é verdade, acontece naturalmente Mas eu não vejo nenhum pecado, não precisa namorar pra se amar loucamente Que o nosso amor é amor de balada, que o nosso amor é amor de balada A gente bebe, trans e cada um vai pra sua casa, a gente bebe, trans e cada um vai pra sua casa Que o nosso amor é amor de balada, que o nosso amor é amor de balada A gente bebe, trans e cada um vai pra sua casa A gente bebe, trans e cada um vai pra sua casa A gente fica dias sem se ver, mas quando se encontra sempre rola tão gostoso Parece que é pra acontecer, não dá pra entender, o nosso lance é meio louco Quem vê até acha que é combinado, mas é não hein Acontece naturalmente Mas eu não vejo nenhum pecado, não precisa namorar pra se amar loucamente Que o nosso amor é amor de balada, que o nosso amor é amor de balada A gente bebe, trans e cada um vai pra sua casa A gente bebe, trans e cada um vai pra sua casa A gente bebe, trans e cada um vai pra sua casa E LLCDs, o moral de Nova Canaã, Bahia Maredão Demônido, tamo junto hein DALCDs, o moral de LLX Divulgações, Ato Silva Divulgações, tamo junto Tamo junto Tamo junto